O PT está aterrorizado com a onda de direita que se desenha para o Senado em 2026 e já começa a traçar estratégias para frear essa renovação no Senado em 2026. Vamos lembrar, a principal pauta para o Senado em 2026 não vai ser segurança, não vai ser saúde, não vai ser educação, vai ser Supremo Tribunal Federal. Principalmente quando a gente considera que muita gente se elegeu para o Senado dessa vez com um discurso de direita, mas na hora de fazer um enfrentamento em relação ao Supremo, se acovardou, teceu elogios públicos a Cristiano Zanin, votou em Flávio Dino, por aí vai. Não estou falando de um, de dois, estou falando de cinco, seis, sete, oito senadores que se elegeram com o discurso de direita, se elegeram com o discurso de que teriam uma postura diferente em relação ao Supremo Tribunal Federal e que na hora do vamos ver, foge da raia, foge do enfrentamento e por isso que eu acho tão importante a gente votar sabendo exatamente o que o sujeito pensa e como ele se posiciona sobre o Supremo Tribunal Federal em 2026 e isso está no radar do PT. E a gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, há algum tempo que o Estado de São Paulo não possui uma representação forte no Senado da República e a Prefeitura de São Paulo é palanque fundamental para nós conseguirmos eleger senadores alinhados com a nossa visão de mundo. Por essas e muitas outras razões, a Prefeitura de São Paulo é estratégica e por isso eu peço para você que queira apoiar essa pré-candidatura, clica aí no link que vai aparecer na descrição do projeto Muda São Paulo para a gente percorrer, discutir a cidade juntos e transformar São Paulo de fato na cidade em que todos nós merecemos. A cidade mais sica, a maior cidade da América Latina, não merece ficar à mercê de interesse mesquinho, seja de posse do centrão, seja de invasor de propriedade. E também quero lembrar os senhores que nós estamos expandindo a revista Valete, essa edição excelente sobre o governo Lula, para você que quer uma análise mais profunda, para você que quer entender o bastidor no detalhe, a revista Valete traz aquilo que tem de melhor em análise política e agora já está nas principais bancas ali da Avenida Paulista, esse é um projeto piloto, a gente começou agora a colocar em bancas, começando ali pela Avenida Paulista, que foi o palco das nossas grandes manifestações pelo impeachment contra esse presidente Dilma Rousseff, mas a ideia é expandir esse projeto. Você que teve presente no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre viu os nossos grandes projetos para esse ano, a Escola Superior de Líderes, para formar pessoas que vão disputar eleição, com uma formação jurídica, política, filosófica, com produção de conteúdo, com aula sobre liderança, é a nossa categoria de base, a nossa base vindo forte e se formando para você estar aqui, sendo meu colega no Congresso Nacional, sendo deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, senador, governador, presidente da República, enfim, nossa Escola Superior de Formação de Quadros, a ESL, também com o Café Valete, que nós também, para além do próprio café em si, que a gente está aí com uma parceria com fazendas de café na Bahia, trazendo um café de alta qualidade, também abrindo as cafeterias ao redor do Brasil. Café! É! Mas vamos falar agora sobre a pauta desse vídeo, que é a preocupação do PT com o Senado em 2026. O PT está vendo que está tendo uma onda de direita muito forte nas redes sociais, tendo como principal pauta a questão do Supremo Tribunal Federal. Eles estão vendo que o governo Lula não está indo num bom rumo, não está angariando mais votos, não está aumentando sua popularidade, pelo contrário, desde que assumiu, Lula só perdeu prestígio, Lula só perdeu popularidade, Lula só perdeu apoiadores, vários e vários eleitores do Lula que se arrependeram no seu voto, e esse número só vai crescer para 2026, e isso está trazendo um grande medo para o PT e para ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, o PT é um partido hegemônico, ele quer ter todo o poder para si, sem deixar nenhuma margem para aliados políticos. Mas, nessa questão do Senado, o PT está se vendo obrigado a ter que apoiar aliados, porque os nomes mais à esquerda estarão rejeitados demais pela falta de popularidade do governo Lula. Então, a estratégia do PT deve ser a de apoiar nomes que eles consideram de centro, de partidos políticos que fazem parte da base aliada do governo, e mais importante do que partidos que fazem parte da base do governo. Políticos, pré-candidatos ao Senado, que mesmo estando em partidos que não são de esquerda, devem compor a base ali das esquerdas, devem compor uma coligação para tentar reeleger Lula ou reeleger o PT com outra pessoa disputando as eleições. E, por isso, a estratégia é, então, apoiar candidatos em partidos dos mais próximos ao PT e que não são propriamente de esquerda, como o MDB, o PSD. Aqui na Câmara dos Deputados, eu vejo com muita clareza, votado com um altíssimo grau de fidelidade em relação ao governo, apoiar esses pré-candidatos ao Senado para minar o apoio a candidatos de direita para o Senado em 2026, e nós não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode cair no papinho furado de pré-candidato ao Senado de centro. Nós precisamos de pessoas com um posicionamento claro, aberto, firme e incisivo de direita, porque senão a gente vai ver essa mesma conversinha mole, esse mesmo papinho furado que a gente vê com o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Rodrigo Pacheco não é um sujeito de esquerda, é um sujeito de centro, e na hora de fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, mesmo quando tem uma violação de prerrogativas de membros do Congresso Nacional, o qual ele preside, ainda assim não se vê nenhuma reação institucional. Por isso é importantíssimo da gente prestar muita atenção nessas eleições de 2026, e é bom que a gente já saiba, desde já, que o PT está com medo dessa renovação do Senado, porque é estratégico, é cheiro de sangue, mostra que a gente está indo no caminho correto e que o PT está sentindo a sua própria perda de força ao longo do tempo e a corrosão da popularidade do presidente Lula, que deve reverberar já nas eleições de 2024, mas ainda mais nas eleições de 2026. Portanto, uma das nossas principais missões para 2026 tem de ser priorizar a eleição do Senado para a gente coibir esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, para você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar, que é o Márcio Colombo, que tem um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele, então, ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí, no meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato como vereador e também muitos vídeos antipetismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.